E nesse sábado, 43 mil casas ficaram sem energia durante a chuva que atingiu a capital. Segundo a concessionária, a interrupção foi por causa dos ventos fortes que lançaram placas e objetos nos transformadores. A Eletrobras informou também que reforçou o número de técnicos para reestabelecer a energia. Daqui a pouco começa o Festival Folclórico do Amazonas. O evento é realizado no Centro Cultural Povos da Amazônia. Priscila Melo traz as informações. É isso mesmo, Priscila. Os últimos ajustes já estão sendo feitos para o início do festival. Ao todo, são mais de 70 grupos folclóricos de 17 diferentes apresentações, entre quadrilhas, cirandas e até o boi-bumbá. Cada apresentação vai ter, em média, 30 minutos de duração. Só o boi-bumbá que vai ter cerca de uma hora e meia. Quero, de antemão, convocar toda a comunidade manauara, da periferia. São quase 15 mil jovens que estão envolvidos nesses 68 grupos envolvendo os bumbás e as 13 categorias de dança folclórica da cidade de Manaus, que vão desfilar aqui por oito dias, com início nesse sábado e término no outro sábado. E olha, o festival vai ser realizado até o dia 23 de setembro, aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia. E hoje, o evento começa a partir das 7 horas da noite. Eu volto com você ao estúdio. E agora você vai conhecer um talento diferente. Você já ouviu falar do tiro prático? É um esporte pouco divulgado aqui no Brasil, mas um jovem amazonense é o terceiro melhor do mundo na modalidade. Veja só. Precisão. Agilidade. Equilíbrio e força. O tiro prático exige várias habilidades. Uma arma na mão de um jovem. Neste caso, não. Não tem perigo. Este é um esporte. E de alto rendimento. Este aqui é Mario Neto. 17 anos, 1,81m de altura. Atira desde os 12 anos. Tem permissão da justiça e do exército para praticar o tiro. É o certificado de registro chamado de CR. Os treinos são neste lugar. O clube do tiro na BR-174. A arma usada é o STI. E a munição, .40. Lado a lado, juventude e experiência. Pai e filho. Para Mario Neto, tiro prático é herança. Dom que está no sangue. Ele se deu conta disso, de tanto vir para esta pista de treinamento. Mario Pai já era praticante do esporte, inclusive com títulos na carreira. Mario Neto só acompanhava. De tanto vir para o clube, por influência dele, incentivo, comecei a praticar, treinar e amando o esporte. O que ficava vendo ali? O que você só ficava pensando quando ficava vendo ele treinando? É, porque eu quero estar lá. Infelizmente na época eu não tinha idade suficiente ainda, mas hoje é um prazer praticar o tiro. Na verdade é uma grande satisfação, porque a gente tem uma paixão pelo esporte. E o esporte que a gente escolheu praticar é o tiro prático, que é um esporte bem universal. Você vê garotos da idade do Mario, que começaram com 12 anos de idade. Que bom, a paixão pelo tiro deu resultado. E que resultado! A conquista foi na França, Mario Pai gravou tudo. Foi um campeonato mundial de tiro prático. Mario se sagrou o terceiro melhor atirador prático do mundo, na categoria Stand Up Junior. E ele disputou com mais de 350 competidores. Na verdade, por todos os meus treinos, dedicações, todo o projeto que foi feito, eu esperava um grande resultado e graças a Deus veio. Então, é uma gratificação por todo o esforço que foi feito. É uma coisa que emociona até agora, né? Realmente é uma coisa espetacular, porque pra você entender, os outros competidores, os russos, os filipinos, eles tinham psicólogos, tinham massagistas, e a nossa equipe era eu e ele, entendeu? Então, foi um trabalho em equipe, entre realmente pai e filho, pra poder alcançar o resultado. O mundial é a competição mais difícil. São 30 pistas. O melhor resultado é avaliado pelo melhor tempo e alvos certeiros. E pensar que a grande conquista veio na garra e na coragem, sem qualquer apoio. Os custos envolvidos são custos altos. Por isso mesmo, muitas das coisas, como as munições, as pontas, são fabricações nossas. Nós tentamos baratear o custo da melhor forma possível. Este esporte ainda não é olímpico. Enquanto isso, o Mário quer ganhar mais experiência, para alcançar voos mais altos. Então, isso acaba sendo mais um incentivo pra continuar treinando cada vez mais, me esforçando pra alcançar resultados melhores. E nesse caminho, a união entre pai e filho, essa troca de experiências, pode continuar fazendo a diferença para Mário Neto subir outras vezes no pódio. O Jornal em Tempo, desde sábado, termina aqui. Muito obrigada pela audiência. Tenha um ótimo fim de semana pra você. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho